Hum, e aí? Já fez jejum de sexo? Isso mesmo, um tempo sem tchaca-tchaca-nabu-tchaca? Segundo o ator Henry Castelli, é melhor que plástica. Hum, fala galera, Henry Castelli de 41 anos, isso mesmo, 41 anos, dedica-se a uma severa rotina de exercícios físicos, tudo para manter-se em forma e viver bem em personagens como Carlos Madureira, em valhação toda forma de amar, ele que está no ar agora na Globo. Um dos seus segredos, segundo o ator, é fazer jejum de sexo, isso mesmo, parar de dar aqueles amassos esporadicamente. Segundo ele, faço isso todo ano, pelo menos duas vezes, disse Castelli em entrevista ao Extra. Isso trabalha os chakras, tira as energias que entram e saem, no contato com outras pessoas, não se sabe a energia que vem dali. Isso mesmo, você está agarradinho ali, não sabe de onde a pessoa surgiu, porque a pessoa está ali passando energias negativas, positivas. Bom, segundo ele, é bom passar um tempo. Na conversa, o ator também disse que nunca fez plástica, nem botox, mas tem preconceito contra as plásticas. Tem, não tem, não tem, não tem? Bom, ele que é do candomblé, disse que pensa em relaxar um pouco, duas vezes por ano, sem sexo, sem nada, sem mulher. Ele que é casado, bom. E aí, perguntando a você, você passaria um tempo sem sexo? Por exemplo, dois meses por ano, três meses por ano? Ou você que passa muito tempo sem sexo, fica com a pele relaxada? Seus chakras são completamente equilibrados? Já que você está lá no queijo, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, aperta no sininho, bloco social. Tchau, tchau!